Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que todo adolescente deve ter. E aí se você caiu aqui no canal nesse vídeo de paraquedas e não é inscrito ainda, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal de coisas que todo adolescente deve ter no quarto e aí vocês curtiram tanto aquele vídeo que é por isso que eu tô fazendo esse aqui. De coisas que, 5 coisas que todo adolescente deve ter, mas nesse caso aqui não é só no quarto, mas é na vida. Vamos lá, eu fiz uma lista aqui e vou falar ela aqui pra vocês. Primeira coisa que eu coloquei na minha lista aqui é o seguinte, é você ter um fone ou um headphone que seja bluetooth. Não necessariamente bluetooth, se for bluetooth melhor ainda, mas enfim, é ter um fone ou headphone, isso é indispensável um adolescente ter. Porque nessa idade a gente não se contenta só em ouvir música, a gente tem que ouvir música alta no último volume. E aí isso acaba sendo ruim, porque às vezes a gente não consegue ouvir a música que a gente quer, que quem tá perto da gente não quer ouvir aquela música. E às vezes não dá pra ouvir no volume que a gente quer, por conta da onde a gente mora, ou por conta que tem outras pessoas perto que não querem ouvir essa música. Então é ruim, por isso que ter um fone é indispensável, porque você vai poder ouvir a música que você quer, a hora que você quer. Sem perturbar ninguém, se for bluetooth, melhor ainda né, que você vai ter mobilidade ali pelo seu quarto, pela sua casa. Sem incomodar ninguém, ouvindo a música que você quer. Segunda coisa que eu coloquei na minha lista é você ter alguém em quem você confie e você pode conversar. Essa é uma fase da vida que a gente tá deixando de ser criança e tá virando adulto. E aí acabam que vários questionamentos vêm à nossa mente, porque a gente tá tendo a nossa personalidade formada. Em alguns momentos a gente é tratado como criança, em outros momentos não. Então essa é uma época que muitas dúvidas acontecem. Até porque é nessa fase que a nossa personalidade tá sendo formada. Então se a gente não tem como esclarecer essas dúvidas, acabam que várias paranoias vão sendo formadas na nossa cabeça. E aí a gente vai ficando cismado com várias coisas que, às vezes, na realidade, são dúvidas que todo mundo tem. E aí a gente fica achando que só a gente tem essas dúvidas e esses questionamentos. Isso pode ser relacionado ao seu corpo, porque o seu corpo tá mudando. Várias coisas estão acontecendo, então começa a rolar algumas dúvidas. Gente, será que tá tudo bem comigo? Será que tá... Enfim, vão rolando vários questionamentos e inseguranças também em relação ao corpo. Então, por isso que ter alguém de confiança que você possa conversar é interessante, porque no que você vai expor, podem ter dúvidas que você tem e que sejam dúvidas normais, que todo mundo tem. Inseguranças que você tá tendo agora, que todo adolescente passa por isso. Mas como você não conversa, você não sabe. E aí você começa a achar que é uma coisa sua e começa a se sentir mal, se diminuir. E aí, enfim, começa a ficar mais recuso, não tem tantos amigos. Isso tudo só porque você não perguntou, não botou pra fora e vê que tudo que você tá passando é normal. Tem uma série de vídeos aqui no canal que são de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá nos meus stories do Instagram, quando eu abro a caixinha de perguntas. E eu respondo essas perguntas aqui no YouTube, sem falar seu nome, seu arroba, mas pra esclarecer. O lance é não ficar com dúvidas. E aí, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, porque quando eu abrir essa caixinha de perguntas, você me manda a sua pergunta lá. Tô deixando até aqui uns títulos de alguns vídeos passando aqui na tela. Vou deixar alguns anexados aqui em cima. Então, vai lá dar uma olhada que pode ser que alguma dúvida que você tenha hoje, eu já tenha gravado um vídeo sobre isso e aí você vai ver que você não é o único a ter essa insegurança ou essa dúvida. Independente desses vídeos que eu faço aqui no canal, é interessante você ter alguém aí na sua vida que você possa contar as suas coisas, que você possa tirar as suas dúvidas. E o interessante é que essas pessoas sejam os seus pais, porque aqui na Terra não tem ninguém que queiram mais o seu melhor do que eles. E aí, é interessante que sejam eles. Mas, se não forem eles, cara, tem que ter alguém com quem você pode se abrir, conversar, perguntar as coisas, falar disso dos seus questionamentos, das suas inseguranças, que isso vai fazer bem pra você. Terceira coisa que eu coloquei aqui na lista é ter um sabonete pra pele oleosa, porque nessa fase da vida, os nossos hormônios estão a todo vapor e é pra eles estarem assim mesmo, porque são os hormônios que fazem toda essa transformação que a gente tanto quer, né? Às vezes, ficar mais alto, ganhar mais corpo, enfim, ganhar músculo, ganhar barba. São os hormônios que fazem isso. Mas, um efeito colateral que esses hormônios trazem é um excesso de oleosidade na pele. E isso, pro rosto, acaba sendo ruim, porque pode, se não for tratado, né? Tem toda a questão da poluição em volta, né? No ar que a gente respira e, com isso, vão surgindo as espinhas. Então, é interessante você tratar essa oleosidade. Eu foquei aqui no rosto porque é mais comum o rosto, mas, às vezes, tem alguns adolescentes que têm tanta oleosidade que, às vezes, têm espinhas pelas costas, pelos braços. Então, é interessante você tratar essa oleosidade pra você, né? Não ficar depois, lá na frente, com marca de espinha, mancha de espinha. E aí, você tem que ter esse tipo de cuidado. Aqui no canal, tem vários vídeos que eu indico alguns sabonetes pra pele oleosa. Vá lá, dá uma olhada. Eu falo de vários sabonetes, vários sabores... Sabores, não. Vários valores. Vá lá, dá uma olhada. Você vai escolher, né? O que fica melhor pra você. Quarta coisa que eu coloquei aqui na minha lista é ter um hidratante pro rosto. E aí, você pode falar, pô, mas, peraí, hidratante eu achei que fosse coisa pra gente velha. Tipo, né? Passar um hidratante e tal, pra não ficar velho. E não. O que que acontece? Nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Quando a gente lava o rosto com o sabonete pra pele oleosa, sai a oleosidade da nossa pele. E aí, o nosso corpo, ele entende, pô, tá sem oleosidade, a pele vai ficar ressecada. Então, vamos produzir mais oleosidade. E aí, com isso, tem uma coisa chamada efeito rebote. Que é, você usar o sabonete pra pele oleosa e o seu rosto ficar mais oleoso do que ele já estava. E por isso que tem muita gente que fala, pô, eu comecei a usar sabonete, mas não tá tendo resultado nenhum. Na verdade, meu rosto tá ficando até mais oleoso. É por causa disso, por conta do efeito rebote. E aí, o hidratante, ele serve pra cortar esse efeito rebote. Porque no que a gente limpa o rosto, tira a oleosidade, quando a gente passa o hidratante, a nossa pele vai ficar hidratada, mas não vai ficar com excesso de oleosidade. Hidratado e pele oleosa são coisas diferentes. E aí, a nossa pele hidratada, o corpo não vai receber aquela mensagem de Ih, tá faltando oleosidade, vamos produzir mais. Ele não vai receber essa mensagem, então ele não vai reproduzir mais oleosidade. E aí, vai dar tudo certo, você vai conseguir controlar a oleosidade do seu rosto e evitar ali ter as espinhas. Quinta coisa que eu coloquei na lista é você ter um foco de quem você quer ser na vida. E aí, você pode falar, pô, mas fala sério, eu tô na adolescência, agora eu vou começar a pensar o que eu vou querer ser ou qual a profissão e tal. Não é isso que eu tô querendo dizer, não que você tenha que saber qual profissão você quer seguir pro resto da tua vida. Mas é você ter pelo menos um foco do que você quer ser. Sei lá, você quer ter uma família, você quer ter uma casa, você quer ter carro, o que você quer? Você quer morar aqui no Brasil, você quer ir pra fora? Porque existem algumas coisas que você tem que começar a se preparar com antecedência. Sei lá, você quer ser jogador de futebol, você precisa começar a treinar o quanto antes. Você quer ser músico, você precisa aprender a tocar instrumento ou a cantar o quanto antes. E aí, não adianta você chegar lá na frente e você falar, pô, beleza, eu quero ser jogador de futebol, mas, pô, de repente você já tá com 18, 19, 20 anos, aí tá tarde, né? Você tinha que ter começado a treinar antes. Então é isso que eu tô querendo dizer, é você ter foco e não sair vivendo a vida só de qualquer jeito e tal, indo pra escola, voltando, dormindo, assistindo desenho, brincando. Claro que tudo isso você tem que fazer, mas é interessante você dar uma parada e pensar o que você quer pra sua vida pra você começar a ter um foco, né? E começar a direcionar a sua vida o quanto antes. Beleza? Eu espero ter te ajudado com essas dicas aqui. Me diz aqui nos comentários qual dessas coisas aqui você já faz, se você já sabe que profissão você quer ter, se você já usa sabonete pra pele oleosa, hidratante, vai me contando tudo aqui nos comentários. Me diz aí se você tem alguém com quem você pode confiar e conversar ou não. Se você não tem ninguém pra conversar, você se sente sozinho, deixa aqui nos comentários, porque, cara, existem outras pessoas aqui lendo os comentários. Então, de repente, pode ser que você faça um amigo aqui nos comentários, mesmo que seja virtual, mas alguém com quem você possa conversar, desabafar, fazer suas perguntas. Comentários estão aqui abertos e podem ficar à vontade pra vocês comentarem bastante, beleza? Então, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o foco. O que eu vou saber que você assistiu até o final, me dê uma moral que isso é muito importante. Pra mim, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!